Se um dia alguém perguntar por mim Diz que vivi para te amar Antes de ti só existi Cansado e sem nada de perdão Meu Deus Ouve as minhas preces Que é isso que te preces Me voltas a crer Eu sei que não se amas Senhor, talvez Deve de novo Vocês voltam a aprender Eu vejo Meu Deus Ouve as minhas preces Me acho que regressas Que me voltas a crer Eu sei que não se amas Talvez Deve de novo Vocês voltam a aprender Se o teu coração Não quiser sofrer Não sentir paixão Não quiser sofrer Sem fazer tantos Do que virá depois O meu coração Pode amar Não mudar teu mundo Não DJ Não dios É o meu coração É o meu coração É o meu coração Obrigado.